Você precisa investir em propaganda aí dentro do seu estúdio. Use o investimento das redes sociais. Encare a propaganda, a divulgação, o marketing como um investimento e não como uma despesa, como um custo. Coloque o valor que você vai direcionar para esse tipo de investimento e inclua na sua lista de custos do estúdio. Coloque isso como uma conta a pagar. Divulgue o seu estúdio, propague o seu estúdio para as pessoas certas, no lugar certo, que rapidamente os clientes vão chegar até você e você vai aumentar o faturamento aí no seu estúdio.